E eu vim lá do Fontales, onde o crime De verdade, só menor na atividade, controlando o arsenal E jogar na sua cara de que eu sou a prova viva De que preto e dinheiro não sou palavra rival E falar tudo que cê quer, mas guei Até os seus amigos me chamam de referência Hoje o The Fidelis tá até virando o rei Quero ver no mana-mana se um de vocês peito Vou ter que aceitar mais um preto ficando rico Cês querem fazer trap e antes vem falar comigo Que eu bato no peito e me garanto nessa porra Tô fazendo esses bandido vira só mais um menino Nunca me garanto falando de facção Quebro muito pela só com a porra de um refrão Lá na minha quebrada do menino que tem oito anos Tá de rádio de mochila e nasce em truá um oitão Vejo vagabundo hoje querendo ser chefe Minhas orações é pela alma dos moleque Vou fazer dinheiro pra não nunca passar fome Vou fazer que minha favela sente orgulho do Fidelis Tô homem tapado na cara, só que sem peda por nada Perguntaram se era cor, eles quiseram passar pano Dizeram que na favela é lugar de preto pobre E agora que eu tô mais forte eu vou tomar lugar dos brancos Nunca vi peitar bandido Essa porra me deixou rico Tô vendendo só de quilo Vou logo abrir um cassino Só puta da bunda grande Glock de pentão e plant No escritório só de quilo é negócio Os me deixam grande Olha minha cor, olha sua cor Vê que que tá certo ganhar dinheiro com rap Os caras se iludem achando que paga fit Vai deixar eles mais ricos porque é fácil fazer trap Só que tem eu ou sou arrombado Deve ser difícil ter eu como inimigo Os filha da puta que não pega eu no rap Se lamento porque eu não continuei sendo bandido Eu fiz essa lita pra mostrar quem eu sou E tá parecendo que eu tô revoltado A gorda sabendo que eu tô na favela E quem protege ela tá lá tudo trancado E eu faço meu dinheiro e a corrente no meu peito Tá valendo muito mais que cê tem que tô fazendo crime Tô fazendo show lutado e sou o próprio aliado Me falou que sua fama de bandido nem existe Nunca vi peitar bandido Essa porra me deixou rico Tô vendendo só de quilo Vou logo abrir um cassino Só puta da bunda grande Glock de pentão e plant No escritório só de quilo É negócio que os me deixam grande Pow, pow! Fala, 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 fala